Você vai acompanhar uma situação onde duas sementinhas do mal acabaram apreendidas. Quem traz os detalhes é o repórter Garotinho da Praia, o mais vida louca desse estado. Garotinho, é você. Vai! Nossa equipe de reportagem continua aqui na cidade de Timão pra falar de mais uma ação importante dos homens da Polícia Civil através do delegado Claudio Mendes, do segundo TP. É o seguinte, ainda na madrugada da última quinta-feira, houve um arrombamento em um estabelecimento comercial que vende roupas, principalmente roupas de mar. Foi feita a denúncia e os homens da Polícia Civil conseguiram identificar quatro homens, sendo dois menores de idade, usando essas roupas de mar. Claro que vocês tiveram que apresentá-los aqui na central de flagrantes e dando início a essa investigação pra saber realmente se tem participação ou então mesmo receptação. Não é, delegado? É, nós já tivemos a informação de que quem tinha feito esse arrombamento, pelo menos o nome de um deles nós tínhamos, que era de um dos menores. Então, por volta de 12, 30, nós nos deslocamos até a residência dele, no bairro Miguel Arraes, e nós chegamos num momento em que eles estavam olhando as roupas. Inclusive, dois dos menores estavam usando camisas, cada um com uma camisa que foi furtada durante a madrugada desse estabelecimento, todas de marca, todas caras. E os outros dois adultos que estavam lá estavam olhando pra comprar as camisas. Então, nós conseguimos recuperar essas camisas, bermudas, gandolas, coelhos e também dentro da casa do menor. Então, por esse motivo, nós estamos apresentando eles aqui na central de flagrantes e Timon, pra que o delegado autue os adultos ou por furto ou por receptação. Eles que vão dizer, a pena é a mesma. Eles vão dizer se eles compraram, se eles estavam comprando ou se eles participaram do furto. E os menores também vão... vai ser feito o boletim circunstancial de ocorrência, ou por furto ou por receptação. Aí vai ficar a gosto do freguês. Vamos ver o que eles vão dizer. Mas o que os policiais vão relatar é que, pelo menos, um dos menores, a gente tem certeza que ele participou do furto. Toda cidade tem o tráfico de drogas intenso, como tem Timon, a quantidade de usuários muito grande. E o principal crime que eles cometem são arrombamentos durante a madrugada, pra poder justamente vender o material roubado, pra comprar entorpecentes. Mais uma vez obrigado aqui ao delegado Cláudio Mendes, titulado segundo do TP. Aí os quatro apresentados à central de flagrantes e agora estarão respondendo à justiça. Volto com você nos estúdios da TV. Tchau, tchau.